E sobre isso também que eu queria falar sobre M10, M10 falando das pessoas assim, não sei que tava no começo, como cê falou no início ali, cê falou que depois, que ele já tava rodando nos bairros ali, ele chegou no projeto e agregou, né? Aí depois até, depois a galera falou, ó, M10 saiu de Deville Navas, porque rolou confusão. Agora a banda acabou, o povo falava isso, né? Isso, a galera falava isso. Aí depois eu também, eu vi um tempo atrás, 2020, 2021, na época da pandemia, eu vi que vocês fizeram vídeos juntos e tal, se abraçaram, falou, pô, até eu falei sobre isso, véi. Há uma possibilidade de M10 voltar pro teu projeto novamente? Não, não sei não. Você está cansado de pagar para ouvir músicas? E se eu te falar que no aplicativo Sua Música, você ouve as músicas de graça, ainda tem como baixar para ouvir offline. No aplicativo, além de você ouvir e baixar as músicas gratuitamente, você tem várias outras vantagens. Lá você pode acompanhar o ranking dos artistas mais ouvidos e baixados do dia, semana e mês. O melhor de tudo, dá para você acompanhar isso de cada gênero separadamente. Uma das minhas partes preferidas é das playlists editoriais, que você pode ouvir de acordo com o seu momento. Lá você encontra playlists para churrasco, mandar para o contatinho, para ficar de boa, entre várias outras. Além de tudo, toda semana tem novos lançamentos e ainda dá para ficar por dentro das principais notícias no meio da música nordertina. O aplicativo está disponível tanto para Android como iOS. 2020, 2021, na época da pandemia, eu vi que vocês fizeram vídeos juntos e tal, se abraçaram e falaram, pô, até eu gostei, até eu falei sobre isso, velho. Há uma possibilidade de M10 voltar para o teu projeto novamente? Não, não sei não. Rapaz, eu não tenho nada contra mais, M10, a gente até fala comigo no dia desse, mas eu não tenho... Nada contra, né? Rapaz, eu não tenho nada contra, mas também eu não tenho vontade, não. Aliás, a maioria que saíram da minha banda, eu não tenho vontade de trazer nenhum. Porque para mim, tipo, cisme de verdade. Tipo, a gente, eu agradeço de coração por tudo que tem feito na minha banda, agradeço, tipo, pelo profissionalismo deles, que cada um cresça mais e mais aí. E é isso, pô, eu não tenho nada contra eles, mas cisme de verdade. É normal, né, velho? É normal. É normal, aquilo que eu falo, poxa, acho que em toda família há discussões, né, velho? E às vezes algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, é ciclos que se fecham, né? É, tipo, a gente tem um começo, né, Emerson? A gente tem um começo que a gente, olha, vamos aqui, vamos crescer juntos, vamos começar aqui do zero, vamos começar a crescer, vamos trabalhar. Se hoje não deu certo, amanhã hardar, entendeu? Tipo, se, poxa, o CD não bateu, a gente grava outro para dar certo, entendeu? E, tipo, foi um ajudando o outro. Se eu crescesse, um exemplo, se o meu cachê fosse 20, 30, 40, 50, todo mundo crescia junto comigo, entendeu? Exatamente. Não tinha esse negócio das pessoas, ah, Devinho, tá trabalhando com você. E, tipo, a M10 também eu não tenho nada contra, mas, infelizmente, chegou. Deu o que tinha que dar, né? Deu o que tinha que dar, cada um segue do seu lado, eu, para você ver, muita gente falava, M10 saiu da banda, Devinho, Devinho se acabou, assim. Olha como eu tô. Não existe isso, né? Não existe essa coisa. É você trabalhar e você focar no seu trabalho. Você não depende de ninguém para você fazer suas coisas. Eu que levantei, eu que me levantei para ir correr atrás dos meus objetivos e nunca desistir, entendeu? E, tipo, é como eu digo aos meus profissionais da minha banda, eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Se eu parar, vocês não vão parar, vocês vão fazer o que tinha em outra banda. Mas, se eu parar, acabou Devinho, não vai. Acabou, entendeu? Eu acho que todos nós temos que fazer por nós mesmos, né, velho? Com certeza. Tem que fazer por si mesmo. E, tipo, eu vou fazer por nós mesmos, né, velho?